Não acontece 200 peitos, prova feminina e final internacional agora pra você ligado no canal campeão Apenas a quinta final do dia, no penúltimo dia do Marialink Esse evento teste da natação do Brasil para as Olimpíadas Rio 2016 Raias de 1 a 8 de cima pra baixo, nas amarelas, primeiro no alto a japonesa Saito Logo abaixo a argentina Sebastien Pra quem não entendeu muita coisa, quando viu a Júlia Sebastien ali no vídeo Sendo apresentada defendendo a Unisanta Ela é argentina, mas como muito tempo ela já defende o clube paulista Então ela não é considerada uma estrangeira, digamos assim, nessa final internacional E sim uma atleta defendendo a Unisanta Olha, lá no alto a argentina Sebalho já venceu a prova de sem peito nesse Marialink Tá na frente na primeira virada É, virou 33,78 A Júlia Sebastien logo em seguida, 33,97 A nossa brasileira Pamela Alencar Souza virou em terceiro, 34,21 2,26 e 94 2 minutos, 26 segundos e 94 centésimos de segundo É o índice para as Olimpíadas nos 200 peitos Raias 5, Sebastien forte demais ainda A segunda de cima pra baixo A Sebalho nesse momento ali, ficando um pouquinho pra trás As duas, a Argentina também Argentina, nos compatriotas, dominando essa prova na metade Sebalho pelo jeito, vai virar, vai passar metade da prova na frente Exatamente isso que acontece Mas foi muito próximo O Júlia Sebastien 11,53, 11,57 a Sebalho Ou seja, apenas 4 centésimos A Júlia Sebastien tem uma volta melhor A Macarena era mais rápida Mas nesse momento a nossa nadadora Pamela Alencar está em quarto lugar E é justamente isso, desculpa Mariana, que não aconteceu A Sebalho virou na segunda colocação e não na primeira É, mas a Macarena, que venceu a prova dos 100 metros peito É justamente isso, ela é uma velocista Ela nada melhora a prova dos 100 metros E a Júlia é uma especialista na prova dos 200 Então, por isso que ela já começa a abrir essa distância Nessa parcial dos 150, em cima da sua compatriota É isso que a gente vai acompanhar agora Raias número 5, ela passa na frente 150 metros, já botando quase 3 décimas de segundo Na frente da Sebalho Saito do Japão, é basicamente um pólio todo internacional A Júlia está radicada no Brasil, mas é a Argentina São as três melhores, faltando menos de 50 metros E a Pamela ficou para trás Agora a japonesa começou a crescer Júlia Sebastien tem a liderança Agora a japonesa ameaça a segunda colocação Da Macarena Sebastien Vizinho de prova bom, bom demais Para você, de baixo para cima a Sebastien, a Saito E duas raiz acima a Sebastien, também da Argentina De touca escura São as três melhores, é a Argentina, Japão e Argentina E que pinzinho de prova A gente vai acompanhar 2,26 e 94 O índice para as Olimpíadas nos 200 peitos Vai perdendo um pouquinho do gás A Sebastien da Argentina Quem vai bater na frente Raias número 5 Ainda assim ela vence Sebastien da Argentina com 2,28 e 12 Infelizmente Com pouco mais de um segundo Quase um segundo e meio Acima do índice A vitória nessa prova de Júlia Sebastien A gente confirma o pódio dessa prova Ela na primeira colocação A também a Argentina Macarena Na segunda colocação E a japonesa no terceiro lugar E aí o nosso melhor resultado Acabou sendo a Pamela Que em quinto lugar 2,31 e 75 É uma prova realmente que o Brasil Ainda sofre um bocado Agora Esse 200 metros da do peito É o índice Para nós na América do Sul Ficou realmente muito forte Júlia Sebastien bateu duas vezes na trave No sul-americano 2,27 e 0,3 E agora 2,28 e 12 Ela vai tentar E quem sabe Entrar pela Pela chamada do grupo Do índice B Ela ainda tem uma chance Porque ficou apenas um décimo Desse índice olímpico Que realmente para nós Na América do Sul É muito forte Ainda mais para nós Brasileiros Essa prova tem um detalhe Curioso do pódio de Kazan Da Rússia Do Mundial do ano passado De um terceiro lugar Compartilhado Três atletas com bronze Aval da Espanha Pé descendo da Dinamarca E a China Nessa prova no Mundial Três bronzes Exatamente E a melhor brasileira Foi a Pamela Terminando na quinta colocação Com 2,31 e 75 A gente vê o resultado final Da prova Foi o seu melhor tempo Desde a primeira seletiva Do ano passado Mas ainda bem aquém Do índice olímpico